Mas esses seis hábitos, eles são o que o autor chama de savers. E isso aqui é um acrônimo e cada letra significa uma palavra. A primeira letra significa silêncio, pode ser meditação, reza. A segunda letra significa o A, que é afirmações. Depois vem o V, que é visualização. Depois vem o E, que é exercício físico. Depois vem o R, que é leitura, reading, em inglês. E o último é scribing, que significa manter um jornal, manter um diário ou um caderno de anotações. Então vamos falar aqui de forma rápida sobre cada um deles, para a gente não deixar esse vídeo aqui tão grande. Vamos lá, o primeiro deles é o silêncio. Acho que não tem outro exercício a não ser a meditação para começar. A meditação realmente é uma das ferramentas mais fortes para quem trabalha como um coach. Todo mundo sabe quão a nossa geração não está tão preparada, porque é uma geração de muitos estímulos. Realmente vem muitos pensamentos, muitos pensamentos. E a gente não consegue entender esses pensamentos. E às vezes vem pensamentos ruins, e a gente realmente pega esse pensamento e potencializa ele. Deixa ele como se fosse pior ainda. Tipo, eu não tenho controle sobre isso. E a meditação me ajuda muito a eu ser um cara mais tranquilo. Eu realmente não me preocupar, sofrer por antecedência. Eu gosto muito de um vídeo que tem da Monge Quen. Não sei se alguém segue ela, mas eu super indico também. E ela fala da manologia de como começar a meditar. Porque realmente... É difícil. É difícil, cara. É difícil começar a meditar. Porque tu não sabe como é que é. Qual o benefício. Está funcionando, não está funcionando. Então, ela fala muito sobre a meditação comparada a um oceano. Quando eu vou entrar num oceano, o oceano tem muitas ondas, né? Ele tem ondas, assim. É difícil, cara. Mas logo que tu continua entrando, entrando mais, vai se tornando mais calmo, mais calmo. E tu consegue manter o controle sobre os teus pensamentos. E daí tu vê... Não, isso aqui não é a realidade. Não é a minha realidade os pensamentos. Eles só são pensamentos, né? E tu pode formar a tua realidade através dos teus pensamentos. Isso é legal. Tá. Show de bolo. Show de bolo. Eu também tenho... Vou deixar tu segurando aí. Fica melhor pra mim. Tô craque aqui já. Eu também pratico bastante. Esse aqui é um dos hábitos que eu pratico. Então, desses seis hábitos aqui que a gente está conversando, eu particularmente não faço eles todos pela manhã. Eu devo fazer todos eles, mas ao longo do dia, em momentos diferentes. E o que eu faço de manhã é... São dois deles. Na verdade, nem são dois que estão aqui. Um deles é meditação e o outro é respiração. E aí eu uso a respiração do Wim Hof, que é o Homem do Gelo. Deve ter conversado contigo já sobre isso. Mas eu vou trazer vídeos sobre isso no canal. Fiquem esperando mais pra frente. Um pouquinho de expectativa. Mas a meditação... Vamos falar aqui sobre como fazer a meditação, beleza? Eu vou trazer aqui alguns passos bem simples. Primeiro, senta tranquilo. Um ambiente mais ou menos silencioso. Se quiser, pega um áudio que tem na internet. Procura áudio, meditação. No YouTube tem um monte de áudio. Meditação, piadas, né? É. Mas eu, particularmente, uso uma musiquinha de fundo. Tem um mar também. Tem barulho de mar. E aí, o que que é? Eu foco na respiração. E aí, a mente começa a devagar. É normal isso. Isso vai acontecer. Vem o pensamento e tu começa a acompanhar esse pensamento, né? E tu acaba perdendo o teu foco, né? Isso. Era pra te pensar... Era pra ti só prestar atenção na respiração. Isso. E vem esse pensamento e eu começo... Esquece a respiração. Isso. Sabe que eu, quando eu comecei, eu me julgava muito por causa disso. Daí eu ficava... Ah, tipo, meditação é pra mim porque eu sou ruim isso aqui, cara. Mas daí, tipo, tu tem que aprender. Não, cara, é de boa. Porque eu vou, acompanho esse pensamento, mas eu penso que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar na respiração. E daí, aí que começa a trabalhar, né? Que eu comecei a acompanhar esse pensamento e daí eu foco. E daí tu consegue melhorar o teu foco, na verdade. Porque tu começou a seguir o raciocínio e tu volta. Não, tem que prestar atenção na meditação. Isso. E que vai vir outro pensamento, tu vai de novo. É. Até que isso é o treinamento da meditação, né? Isso, e depois de um tempo tu ganha um pouquinho de prática e aí tu vai conseguindo melhorar em relação a, primeiro, aceitar que a tua mente vai devagar. Isso. E aí tu só observa que ela devagou e traz de volta pra respiração. Esse é o exercício da meditação. Isso, e daí uma das coisas que, um dos benefícios de fazer isso é que tu fica mais concentrado. Então esse ficar concentrado, quando tu treinou com meditação, tu pode pegar esse conceito e aplicar em todas as áreas da tua vida que tu quiser aplicar. Demais. Por exemplo, eu vou fazer aqui um vídeo com o Diego. E algumas distrações podem acontecer. Por exemplo, a gente começa a mudar de assunto e falar muito sobre um outro livro que não é esse livro aqui que a gente tá tratando. Ou tocar o celular. Ou tocar o celular. Perfeito. Como aconteceu agora há pouco, por sinal. Mas, o que acontece? A gente tem a capacidade de observar que a gente divagou demais do assunto e trazer de volta. Sim. Divagou, traz de volta. Exato. Se eu ficar demais no assunto do silêncio aqui, eu posso dizer, legal, vamos partir para o próximo? Isso. Então é isso aí. Então antes de eu partir para o próximo, vamos terminar aqui. Então você faz isso por 10, 5, 10 minutos. Quem não tem prática nenhuma, começa com apenas 1 minuto. E aí aumenta para 2, aumenta para 3. E tem a paciência nesse processo. Tudo tem um começo, né, Rafael? Tudo tem um começo. Então o pessoal, às vezes, eles comparam, né? Nós temos uma maneira de nos comparar, né? Daí tu vai pesquisar sobre meditação e tu vai ver o cara que ele é praticamente autoridade em meditação. E daí tu vai te julgar. Ah, mas o cara faz a posição de lótus, né? Que é uma posição aparentemente difícil de fazer. O cara fica 5 horas meditando. 5 horas, 45 minutos, que já é uma evolução, né? Demais. E tu quer te comparar aquilo ali, só que tudo tem um começo, né? Então, que nem o Rafael, um lugar tranquilo. Até, quem sabe, tu tá trabalhando, tu tá no teu escritório, cara. Para um pouquinho e presta atenção na tua expressão, sabe? Tenta desligar daquilo ali, porque eu sou um. Às vezes eu tô ansioso, tô num nível de estresse. Eu largo tudo e faço meditação por 2 minutos, cara. E realmente isso faz uma diferença. Tu te centra, tu fica mais presente. Eu te centro, porque a cabeça, às vezes, tá muito acelerada. Ela acelera, acelera, acelera. E a gente não consegue ter o controle sobre isso, né? Perfeito. Aí a gente para um pouquinho, 2 minutos fazendo meditação, ver que realmente muda o teu dia. Tá, show de bola. Vamos então para o próximo item aqui, o nosso próximo hábito. E esse próximo hábito é afirmações. Legal. Eu busquei aqui, Diego, trazer 4 passos para a pessoa conseguir definir uma afirmação para ela. Então, esses passos aqui, você pode usar para definir uma meta, definir um objetivo que você queira alcançar na tua vida. E aí você pode fazer uma afirmação para isso. E você fala isso como se você já tivesse alcançado aquele objetivo. Então, vamos lá. São 4 passos, tá? O primeiro passo é definir e escrever o que você quer na sua vida. E você precisa ser claro e específico. Então, aqui a gente falou ali do 6 em 7. Eu posso dizer que o meu objetivo é fazer um 6 em 7 daqui a 2 anos. Daqui a 1 ano. Então, tem que ser específico, tem que ser claro e tem que ser também com data. Tem que botar uma data ali também. Depois, a gente tem que definir o porquê que a gente quer aquilo. Quais que são as motivações internas para a gente querer aquilo. Como exemplo, eu vou trazer a área do inglês. Então, na área do inglês, cada um tem a sua motivação para aprender aquilo. Então, a minha motivação é minha. Vai me motivar para aquilo. A tua motivação é tua. E vai te motivar para aquilo. E cada um precisa saber quais que são as suas. Precisa definir, anotar isso. E de vez em quando essas motivações vão mudando. Então, no começo, quando eu estava aprendendo inglês, eu queria muito para melhorar a minha carreira. Para conseguir um emprego melhor. Mas depois foi mudando. Depois foi mudando para, tipo, eu quero conseguir conversar com pessoas em inglês em outro país. Ou eu queria muito para poder ouvir entrevistas em inglês com autores de livros fodas que nem esse que a gente está conversando. Então, hoje em dia é muito bom porque eu tenho esse benefício que esse porquê foi atingido. Então, cada um tem que definir o seu porquê. Esse aqui é o item número 2. O item número 3 é definir e escrever quais são os obstáculos que estão te impedindo. E como que você pode remover eles. Esse aqui é o item número 3. Normalmente, na parte de metas, as pessoas não falam disso. Mas eu achei bem legal que nesse livro ele fala disso. É um processo de coach, né? O coach, na verdade, ele trabalha muito o porquê, né? Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que impede ela de crescer. Que nem tu falou, tem que ter a meta. E o coach só vai fazer perguntas, né? O porquê que tu quer isso, né? Sim. O que que está te impedindo de alcançar isso? O que que está te impedindo de alcançar isso? Ah, o que me impede é porque eu não tenho tempo. Exato. Tá, então vamos trabalhar isso. E isso é muito legal, né? Porque muitas vezes a gente vai e paga até um valor agregado, né? Pra ter suporte, coach, conseguir algumas ferramentas. E eu acho muito legal porque nós temos uma máquina que é a máquina mais poderosa que tem no universo, né? Que é a mente, né? A mente funciona como computador, né? Eu acho legal uma expressão, né? Que o computador... A mente é como um computador e tu faz uma pergunta, né? Se tu pegar o teu navegador, aí vamos dar um exemplo, né? Abre o Google. E daí tu faz uma pergunta pro Google. Ele vai te responder, né? E legal, acho triste. Tipo, eu sou um cara gordo, né? Quero emagrecer. Só que eu quero emagrecer, só que eu pergunto pra mim mesmo. Tu tenta e não consegue. Por que que eu sou gordo? A pergunta que tá fazendo pro teu cérebro. Por que que eu sou gordo? O teu cérebro vai responder, porque tu é um cara que come toda hora. E daí tu fez a pergunta pro teu cérebro, teu cérebro respondeu. É, realmente, eu como toda hora. Eu sou um cara que fica comendo. Mas se tu mudasse a pergunta pra ele, né? Pro teu cérebro. O que que eu tenho que fazer pra emagrecer? Aí o teu cérebro vai responder pra ti. Tu tem que fazer exercício, tem que cuidar da tua alimentação. Então, isso é legal, né? Tu saber fazer a pergunta pro teu cérebro. É, são perguntas focos, né? Então, tem a pergunta foto, que é meio... Não te ajuda. Só te explica por que que tu tá naquela situação. Por que que eu sou pobre? Por que que eu tô quebrado sempre? Por que que eu nunca consigo uma namorada? Por que que eu sou tão burro? Ou isso não é pra mim, né? Eu quero fazer alguma coisa, inicio... Não, ah cara, isso não é pra mim. Não, eu não consigo. Por que que eu não consigo nunca? Aí tu usa uma afirmação, né? Só que é uma afirmação negativa. Eu não consigo. Não, eu consigo. Primeira coisa é tu mudar essa maneira, né? De afirmar. É, eu consigo. Eu posso o que eu quero. Eu sou o dono da verdade. Onde o Tony Robbins, né? Eu sou a voz. Eu comando. Isso é muito legal. Essa ideia aí, o Tony Robbins bate muito, né? Nessa tecla. Com certeza. E é muito real. Mas daí, na pergunta foco, tu muda a pergunta, basicamente. Então, em vez de perguntar por que que eu nunca consigo, como que eu posso fazer pra conseguir XYZ, seja lá o que for que você queira desenvolver. Por que que eu nunca aprendo inglês? Porque eles não estudam inglês, porque tem vários motivos. Ele te dá a resposta, né? Ele vai te dar uma resposta. Exato. Mas aí, como que eu posso fazer pra aprender inglês? Ou como que eu posso fazer pra emagrecer? Como que eu posso fazer pra... Aí tu preenche com um objetivo. Legal. Muito legal. Pô, muito bom mesmo. Vamos pro próximo aqui, então. O próximo é o número 4, que é definir e escrever o que... Esse aqui já foi. Vamos, então, dar um exemplo de uma afirmação que eu desenvolvi pra mim, que envolve um pouco esses vídeos que a gente tá gravando agora. E a afirmação é a seguinte. Até o dia 1 do 12 de 2019, eu sou muito feliz e grato por estar ganhando 4 mil reais por mês ao ter postado, no mínimo, 180 novos vídeos e, assim, estar ajudando milhares de pessoas a transformarem suas vidas. Então, essa aqui foi a afirmação que eu desenvolvi pra esse desafio de gravar 180 vídeos num prazo aí de mais ou menos 200 dias. E... Então, esse vídeo aqui tá acontecendo e essa afirmação aqui, ela envolve um pouco esse vídeo que a gente tá fazendo. Com certeza. E aí, essa aqui é uma meta que eu desenvolvi e aí eu acabei transformando ela em afirmação e eu caminho... Não tô com ele agora, mas eu caminho com isso aqui. Cadê? Não vai pegar, mas tá aqui a afirmação. E eu caminho com um post-it escrito no meu bolso. Então, tá lá na minha outra calça. Por que tu tem isso, Rafa? Eu tenho isso porque a grande ideia da afirmação é a gente se lembrar o que a gente quer fazer. Então, eu leio isso de manhã cedo. Eu leio isso também antes de dormir. Eu leio isso na hora do almoço. Eu leio isso lá pelas 10 da manhã. E aí, cada vez que eu me lembro, a minha mente tá sendo impactada com aquela ideia. E eu tô levando essa ideia que eu tenho, esse objetivo, pro meu subconsciente. Então, as afirmações, elas servem pra isso. Pra gente impactar o subconsciente. Legal. É mais ou menos isso por isso que eu fiz a minha tatuagem, né? O sucesso é uma decisão. É uma ancoragem pra mim. Que eu tenho que saber aonde eu quero chegar, né? Que é um sucesso. Então, na verdade, uma tatuagem, né? Uma tatuagem é um negócio que é pro resto da vida, né? Mas daí eu... Não, eu vou ser um sucesso. Eu decidi ser isso. E quando tu decide, tu tem certeza que tu vai chegar lá. Sim. Não é uma questão de se vai chegar ou não. É quando. Quando, exato. E esse chegar... Gostou, né? Massa, poxa. É, porque agora a pouco a gente tava perguntando ali, né? A gente tava conversando sobre isso, né? E eu e o Rafa temos mais ou menos a mesma visão, assim, sobre alguns aspectos da vida. E a gente é ligado à riqueza também, né, Rafa? A gente tem um pensamento, né? E eu acho que isso não é errado, né, Rafa? Acho que é bem legal. Mas depois que tu decide, tu vê que tu... É só tempo. É só o tempo. Tu já decidiu, já. É, esse decidir, ele pode trazer um pouquinho de medo junto. Claro. Porque, assim, o que eu... Isso é trazer um pouco aqui dos meus medos. Ou das minhas... Dos meus bloqueios. E é muito bom a gente verbalizar eles. Porque eles perdem a força também. Exato. Mas um dos meus bloqueios é... Talvez eu tenha medo do sucesso. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de ficar rico. Porque talvez lá no fundinho eu ache que o cara rico é ganancioso. E, sei lá, daí tem os bloqueios. Algumas crenças, né? As crenças. Que nos limitam, né? É. Mas então eu acho que eu tenho um pouquinho de medo de ser rico. Ou um pouquinho de medo do sucesso. Mas a gente já é um sucesso, né? E garanto que vocês aí estavam esperando isso, né? Quando tu decide ter sucesso, é só questão de tempo. O legal é que quando tu começa a procurar isso, tu consegue entender, sabe? Porque as pessoas erram muito querendo mudar o externo, né, Rafa? Sim. O externo é a consequência do teu interno. Então a primeira coisa é tu mudar a tua. Ao invés de tu mudar as outras pessoas, mudar o que tu tem. Primeiro tu muda a tua. Mudou a tua, as tuas crenças. Cara, tu atrai, tu atrai. Parece que tu fica assim tão surpreso que tu começa a vir as coisas assim. Sim. Porque as oportunidades te passam, né? Como diz o Tony Robbins, né? Tu consegue focar naquilo ali que tu quer. Quando tu decide. Sim. E daí ele fala, né? Vocês olhem e procurem o vermelho, né? Vermelho, vermelho, vermelho. E daí, quando todo mundo achou o vermelho, então vocês me achem o... Como é que é? O verde. O verde. Cara, tu não vai ter o verde porque eu tava procurando o vermelho. Perfeito, perfeito. Isso aqui é o nosso cérebro buscando o que a gente setou, o que a gente quer. Exato. Então a gente, nosso cérebro funciona como um Google. Então eu posso setar que eu quero gravar 180 vídeos. E aí o meu cérebro vai começar a encontrar um monte de oportunidade pra estar aqui gravando vídeos. Quando a gente seta aqui, eu quero comprar um carro, um Fiat estilo vermelho. Tu vai começar a ver Fiat estilo vermelho em toda a cidade. Verdade. Ou quando a pessoa quer comprar um labrador, ela vai ver os amigos, os amigos não, mas ela vai ver labrador por tudo que é lugar. Por quê? Porque o teu cérebro começou a procurar aquilo. Os labradores ou os carros já estavam lá. Só que a gente não prestava atenção. Muito legal. Que nem o verde, que a gente não prestou atenção porque o cérebro estava focado no vermelho. Exato. E quando tu foca no que tu quer, parece que as coisas aparecem, elas vêm de outro lugar. Parece que, pá cara, tu falou que eu estava precisando. Quem tu menos imagina. Foi o caso dessa semana, que eu estava tentando bolar uma estratégia por alguma coisa que eu quero fazer no final do ano. E eu estava pensando, o que eu vou fazer pra mim conseguir chegar lá. Realmente, eu não venho a ideia. Vêm algumas ideias, mas nenhuma era tão concreta. E daí tem um amigo meu, que é meu cabeleireiro, e ele veio e falou que eu precisava escutar. Eu, caramba cara. Como é que isso? Então, tu está procurando aquilo ali. Vai vir, não importa da onde, mas vai vir. Você tem que ter certeza. Massa. Ah, show de bola. Mas tem uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro pra pessoal, que tem essa questão de lei da atração. Então, isso aqui tudo meio que envolve essa lei da atração, e tem uma coisa meio mística sobre isso, que é o seguinte, muitas pessoas que assistem o filme O Segredo, ou leem o livro O Segredo, que foi um dos primeiros lugares que veio essa ideia forte, meio que fica a impressão de que é só tu sentar, tu meditar, tu ler um livro, é só tu fazer uma afirmação, começar a visualizar aquilo. A gente vai falar de visualização daqui a pouco ainda. Mas, aparentemente parece que a pessoa não precisa fazer mais nada depois disso. E aí que vem o grande problema, que não. Tu ainda vai ter que agir muito pra fazer aquilo. Então, por mais que eu imagine que eu gravei 180 vídeos, por mais que eu imagine que eu fiz um 6 em 7, ou que eu comprei um carro novo, ou que eu comprei uma casa nova, eu ainda vou ter que trabalhar e fazer uma série de atividades, tomar muita ação pra fazer aquilo acontecer. É isso.